Olá pessoal, muito boa tarde. Espero que todos estejam bem. Sejam bem-vindos a mais um webinar para a gente discutir e conversar um pouquinho sobre o protocolo 3DS. Meu nome é Eduardo Bagnatori, sou gerente executivo de prevenção a fraudes da Bandeira ELO e junto com os colegas aqui que farei a apresentação em breve, vamos discutir sobre o protocolo. Antecipadamente gostaria de agradecer a ABEX em nome do grupo por essa oportunidade para a gente estar discutindo aqui mais uma vez sobre o 3DS. Bom, apresentando os colegas que discutirão hoje com a gente, eu tenho a Kalina Leite, coordenadora de estratégia de prevenção a fraudes da AutoPASS, o Marcelo Liberato, cofundador e CTO da Azul Digital, o Rony Helian, cofundador e CEO da Multifidelidade, o Tiago Kroinger, engenheiro de integração de pagamentos da Google e o Vinícius Nunes, líder de produtos de e-commerce da Adin. Pessoal, sejam todos muito bem-vindos. Obrigado, Edu. Obrigado. Muito obrigado. Obrigada aos participantes também, né? Obrigado, Edu. Bacana. Pessoal, para a gente começar, acho que vamos fazer uma breve introdução sobre o protocolo do 3DS. Um pouquinho de contexto, pessoal, falando um pouquinho do histórico, né? Desde quando a gente tinha os nossos cartões aqui com tarja e a migração deles para chip senha. Então, a gente tinha no processo toda a parte de tarja magnética, onde eu tinha alguns dados contidos nessa tarja, que infelizmente acabaram, de alguma forma, o produtor conseguiu descobrir e montar alguns sistemas para fazer a captura dessa tarja e colocar isso em um outro cartão, passando assim uma fragilidade desse processo da tarja magnética. O que veio para a gente combater isso? O processo do MV. Ou seja, então eu saio da tarja para um processo de chip. E qual que era a forma de autenticar quando nós tínhamos um cartão com tarja? Assinatura. E a partir da emissão dos cartões com chip, a gente já tem um processo de validação offline com a validação do chip e o PIN também no momento da autorização. Quando a gente fala dessas tragações de cartão presente, né? Alguns indicadores. A gente tem uma taxa de aprovação entre 95% e 98%, podendo variar um pouquinho dos emissores e das marcas. Quando a gente fala de fraude, um basis points na casa de um dígito aqui. E quando a gente fala do processo de validação hoje dentro do mercado, mais de 98% das transações são capturadas através de chip e senha, tá? Quando a gente pensa nas transações de cartão não presente. Pode passar mais uma, Mano, por favor? Qual que é a experiência hoje? Infelizmente, a gente tem uma experiência não tão agradável quanto a gente tem experiência no cartão presente do chip. Então, uma taxa de aprovação, que ela pode variar entre 40% e 80%, tá? A nossa fraude hoje, variando aí em três dígitos de basis points de fraude. E quando a gente fala do processo de autenticação, que seria equivalente a um processo de chip senha, a gente tem menos de 7% de toda a captura sendo autenticado. Bom, um fluxo simplificado aqui, tá, pessoal? De todo esse processo de autenticação. Então, o processo 3D é uma camada auxiliar, uma camada adicional ao fluxo de uma transação, onde eu tenho uma série de variáveis disponíveis que o comércio envia para a bandeira, para o adquirente, para o credenciador, para a bandeira. Consequentemente, essas transações chegam até o emissor. Então, nessa camada que a gente chama de autenticação, existem diversas informações, são mais de 100 variáveis, que a gente dá o subsídio para que o emissor, ele possa tomar uma decisão ali, se é uma transação de baixo risco ou se eventualmente existe um risco atrelado a essa transação. Nesse sentido, quando existe um risco atrelado a essa transação, é permitido ao emissor fazer o que a gente chama de desafio. Ou seja, um processo onde eu tenho um canal de comunicação seguro com o meu portador, para eu garantir que é ele que está no ponto de venda fazendo aquela transação. Então, isso é permitido hoje dentro do protocolo do 3D 2.0. E pessoal, só queria colocar um ponto aqui. Vocês podem ir colocando perguntas aqui dentro do chat, que no final do nosso evento a gente vai abrir um espaço para perguntas e respostas e a gente consegue também trabalhar aqui nas respostas na interação com todo mundo. E nesse processo, quando a gente fala de desafio ou de frictions, queria começar aqui chamando os meus amigos, Marcelo, para poder falar um pouquinho da experiência dele também sobre todo esse processo de frictions, de desafio dentro do processo. Edu, boa tarde. Obrigado aqui pelo convite. Aqui na Azul, a gente fez a integração com o 3DS dentro do nosso fluxo. A gente tem vários canais e vários verticais que a gente suporta pagamento. Dependendo do vertical, a autenticação traz mais valor do que outros para a gente, do que outro canal. Mas o processo de autenticação, ele é muito importante para a gente porque ele consegue separar aquele fraudador antes de chegar à transação. Porque quando a gente não tem o 3DS, a gente tem diretamente a aprovação ou não da transação, né? Então o usuário passa lá, informa os dados do cartão de crédito, a gente faz a transação e essa transação ela vai estar sujeita aí à análise de risco do próprio estabelecimento comercial e do emissor, né? No caso. Quando a gente coloca o componente de autenticação no meio do processo, que é o caso aqui do 3DS, a gente tem o processo de autenticação, que ele pode ou não ter desafio e isso fica com esse controle, fica muito mais dentro do emissor, né? Essa possibilidade de desafiar o usuário para que ele faça autenticação e só nesse processo de autenticação a gente já consegue separar uma boa parte da fraude, porque o fraudador não vai ter acesso normalmente à autenticação como que ela é feita, né? Ela é feita ou por um SMS que o emissor envia para o usuário final, ou ele envia um push notification dentro do aplicativo do banco, para que o usuário entre lá no banco e confirme ou gera um código, então dificulta bastante o processo de fraude. Então a gente vê muito valor nesse processo de autenticação, que ele serve como uma barreira inicial, né? Legal, legal, Marcelão. Acho que um ponto que você tocou é super importante, né? Hoje o protocolo ele permite autenticação em várias camadas, né? Então via push notification, via SMS, biometria, enfim, hoje o protocolo permite essa disponibilidade do lado do emissor quando ele entende que é uma transação de alto risco para poder fazer o desafio. E aí, Vini, olhando da partidade também, quando a gente fala desse processo de frictionless, o que você entende também como boas práticas da parte de desafio, o que seria super legal você também contribuir com a gente? Legal, Edu. Bom, primeiro eu queria agradecer o convite, tanto da Bex, quanto aqui de vocês, a presença de todo mundo. E o que o Marcelo comentou é bastante interessante, assim, no ponto de que hoje a gente já tem, a gente vê no mercado o frictionless, né? A transação sendo autenticada sem desafio nenhum, né? Nos nossos dados aqui, dos estabelecimentos que já estão transacionando, já estão autenticando essas transações, a gente já vê mais de 10% sendo autenticadas no modelo frictionless. E acho que é importante a gente mostrar isso, essa possibilidade que o protocolo do 3DS 2, a versão nova do 3DS, ela traz, né? Se a gente lembrar de alguns anos atrás, o 3DS 1, né? Aquela versão inicial, não existia isso. E isso, né? Era sempre a fricção, sempre tinha fricção, né? Então, por muito tempo foi até não tão bem visto o protocolo, por causa dessa fricção que existia o tempo inteiro, e quando ela existia, né? Quando ela existia, não, ela sempre existia, né? Ela era bastante ofensora à conversão, porque existia um redirect, o consumidor saía do ambiente onde ele estava fazendo a compra, então tudo isso era bastante ofensora a conversões, né? Então, o protocolo 3DS 2, a versão 2.1 e as seguintes, ela possibilita o envio de vários dados pelo comércio, em conjunto com o 3DS server, que chegam até os omissores, o emissor tem a capacidade de verificar aquilo ali, se ele pode, é um low risk ou um high risk, e então decidir se ele vai fazer um desafio ou não. Então, acho que a gente já, é bem legal mostrar isso e falar que a gente já tem visto isso também no mercado brasileiro como uma possibilidade real de autenticações. Bacana, Vini. Ô, Rony, quer contribuir também com a gente nesse ponto? Por favor. Obrigado aí pela oportunidade, né? Para todos presentes. Eu queria contribuir com a visão do logista, né? Ou seja, quando a modalidade se colocou para implementar o 3DS, a gente sempre teve, né, a preocupação com a experiência do cliente. E a gente sempre considerou que qualquer mecanismo que você use para tentar eliminar fraudes ou diminuir fraudes, ou seja, faz parte da experiência, né? Então, não adianta nada você ter uma plataforma que permite simplesmente inserir os dados no cartão, não tem nenhum atrito, né? Só que você, algum tempo depois, às vezes até um dia depois, o time de antifraude vai ter que ligar com o cliente, fazer uma avaliação física. Então, isso torna uma experiência online e uma experiência quase offline com o cliente. Imagina o cliente recebendo uma ligação, estando dirigindo o seu carro. Então, a gente teve essa preocupação. E a gente encara o 3DS como sendo justamente essa simplificação da experiência. Então, a gente tem que considerar hoje o 3DS, principalmente essa versão 2.0, como, em todas as hipóteses, melhorando a experiência do cliente, né? E vale você passar, porque às vezes você fica falando assim, ah, mas é legal quando não tem o desafio. Mas o que a gente percebeu, se você monta de forma adequada a integração, os desafios de SMS é quase imperceptível. Mesmo que o cliente esteja no computador, no seu celular, vai chegar um SMS com código de autorização, chega muito rápido, né? E se for no celular, vai ter um alto preenchimento do teclado. Então, o cliente, ele passa pelo fluxo, praticamente, mesmo tendo o desafio, ele passa pelo fluxo quase que imperceptivamente, né? E a gente percebe que, tanto o SMS como a notificação, são desafios muito tranquilos, né? Quando você ainda tem ali um italko envolvido, você ainda tem um pouquinho mais de dificuldade com o cliente, mas mesmo assim, comparado com qualquer outra forma de antifraude, é muito tranquilo. Então, a multifidelidade ficou muito satisfeita, né? Em ter um fluxo, aonde você preserva, e muitas vezes você melhora a experiência do cliente, e um fluxo muito mais seguro, né? Então, esse foi o comparativo que a gente fez, quando a gente fez essa integração. Então, para a gente resolver o problema, e a gente tem incentivado muito o cliente, a gente tem comunicado muito com o cliente, por que a gente está usando esse protocolo, né? Ou seja, a gente percebeu que agrega muito valor à experiência do cliente também, ele tem ciência que ele está passando por esse fluxo, né? Justamente para tornar a transação, inclusive protegendo o próprio cliente que está fazendo a compra. E sobre, né? Às vezes que a transação passa sem nenhum desafio, a gente percebeu que isso ocorre muito com a recompra, né? Então, se você tem um cliente que usa sempre o mesmo celular, ou sempre o mesmo computador, e se a sua plataforma tem uma recompra mais, né? Em períodos menores, igual para o nosso caso, às vezes a gente tem o mesmo cliente fazendo pagamentos mais de uma vez durante a mesma semana, a partir do momento que você envia os dados de forma correta, o emissor consegue perceber que aquele device que está sendo a origem da transação é daquela própria pessoa, né? Até porque às vezes tem um app do próprio banco emissor naquele mesmo device, então isso facilita bastante, e a partir do momento que você tem as transações, o nível de transações sem desafio aumenta muito. Excelente. Legal, Rony, acho que é super importante, você tocou em alguns pontos super delicados, importante quando a gente fala de experiência do portador no ponto de venda, no momento da compra, a questão de um protocolo bem implementado para dar esse subsídio para que os emissores consigam fazer essas transações de forma silenciosa e tendo a possibilidade de uma transação high-risk ali, de fato, ter a possibilidade de fazer um desafio ao portador. E acho que um ponto legal, assim, pegando o teu gancho, pode passar mais um, Osmana, por favor, quando a gente fala dos benefícios da implantação do protocolo do 3S 2.0, é de fato isso, né? Ter uma menor fricção, maior taxa de aprovação, o índice de fraude com relação à liability, a uma redução da fraude a nível de um basis points, de um dígito de basis points, e também habilitar o produto débito hoje dentro do mercado. Então, algo que a gente também busca, nós como indústria, buscamos também habilitar esse portfólio para todo o mercado. Falando um pouquinho, pessoal, aqui para compartilhar com vocês, do lado dos emissores, como que estamos com relação à prontidão desses emissores? Aqui, pessoal, a gente queria dar um destaque de todos os integrantes do GT de expansão de 3S que nós temos coordenado junto com a BEX, grande parte já estão 100% aptos. Então, quando a gente olha os bancos tradicionais que têm os trilhos de crédito e débito ainda por ventura separados, a gente tem o Banco do Brasil 100% aceito, o Bradesco com quase 100% também, os bancos digitais 100% aceitos nas bandeiras emissoras. Então, aqui era uma visão de prontidão dos emissores olhando o protocolo, a implantação do protocolo por todos os bancos. Aqui também, pessoal, trazer um pouquinho dos resultados. Quando a gente fala do panorama do 3D, a gente vem notando um crescimento do mundo do e-commerce entre 15% e 20% ano a ano. Quando a gente pensa nas transações mobile também, é um crescimento esperado de mais de 30% em 2021. Então, quando a gente olha esse mundo e a gente compara e faz essa comparação do nível de aprovação físico, que gera entre 95% e 98% de uma transação chip senha. Quando a gente olha para o digital, em torno de entre 40% e 80% podendo oscilar ali aqui, no caso a gente traz como 64%, e olha que a gente olha esse mercado crescendo nesse volume. E a fraude também, nessa proporção, onde a gente olha o mercado, mais de 90% da fraude está concentrada no cartão não presente, o protocolo vem para auxiliar, de fato, tudo, essa questão da fraude no mundo do e-commerce. Então, é super importante a gente estar atento a esses números, a como a gente consegue mitigar a fraude também no mundo do e-commerce. Falando um pouquinho aqui do Brasil, o volume de autenticação. Então, a gente nota, tanto no crédito, mas também com destaque maior aqui no débito, o volume de autenticação é aumentando cada vez mais. Então, pegando o julho como referência da parte débito, são 640 milhões de solicitações de autenticação. Então, assim, é um volume que está crescendo consideravelmente dentro do portfólio. E aí, Marcelo, queria dividir contigo também, assim, dentro das... Como que você vê essa parte do aumento das solicitações de autenticação? Dos resultados? Vamos lá. É importante a gente, enquanto comércio, avaliar os nossos números como um todo, né? Então, assim, se você pegar de 100 transações que você recebe, se você... Hoje, sem 3DS, se você tiver 70% de aprovação, estou chutando um número aqui, tá? E 30% de reprovação, antes do 3DS, depois do 3DS, talvez você ainda tenha uma diminuição na sua aprovação global, porque você vai esbarrar, como eu falei antes, na autenticação. Só que, sem o 3DS, você não vai ter a vantagem do... do chargeback, né? Da transação limpa, da transação autenticada. Então, que é a questão do liability que você comentou. Então, quando a gente usa a autentica transação, a gente tem, à primeira vista, uma pequena diminuição ali na entrada das transações, né? Porque não vai ser todo mundo que vai autenticar. Mas das que autenticaram, você não vai ter fraude, primeiro, delas, você não vai ter chargeback. Então, isso já é um baita de um benefício. E a gente vê aqui na azul a taxa de aprovação nossa, depois de autenticadas, por volta de 95%, só desconsiderando as recusas por motivo de saldo, né? E limite. Que é isso aí, independente de dizer 3DS ou não, vai acontecer de qualquer forma. Então, assim, eu considero como uma taxa de aprovação muito alta, bem próxima, até de 100%. Tem bancos que ficam mais para cima ainda, outros um pouquinho para baixo. Mas, na média, a gente está em 95%, depois de autenticação. Então, acho que é super importante isso e é bastante relevante para a gente. Legal. E acho que o foco é a gente atingir o mesmo patamar, quando a gente pensa numa transação autenticada, atingir o mesmo patamar de uma transação chip senha. No mesmo nível ali, acima de 90% de aprovação. E, Thiago, aproveitando aqui também, você vê também esse incremento de autenticação, também essa aprovação melhorando quando a gente tem uma transação autenticada do lado da Google? Opa, consegue me ouvir bem? Acredito que sim, né? Thiago, aqui, com algo para dizer antes. Está fazendo reforma aqui perto de casa, então, qualquer coisa, eu vou ter que desligar meu microfone. O que eu posso dizer sobre a autorização e a melhoria que tem depois que a gente começa a ver transações pelo 3DS, bate exatamente com o que o Marcelo e com o Ney compartilharam com a gente. Então, a gente vê talvez um pouco de autorização, de redução de autorização global, porque muita gente é barrada pelo 3DS 2 na parte de autenticação, porém, quando você leva em consideração as fraudes, os chargebacks, eles não estão vindo, né? Eles não chegam, eles não existem praticamente, assim, na prática, para as transações que foram autorizadas e autenticadas pelo 3DS. Então, realmente, é um mundo novo de transações. O que eu posso dizer também é que a gente começou agora a lançar o 3DS 2 um pouquinho, de pouquinho em pouquinho, vamos dizer assim, para os nossos clientes no Brasil, mas a gente já vem há algum tempo usando o 3DS 2 na Europa. Haja visto também que lá, aí, você deve estar ouvindo uma barulha, haja visto que lá na Europa a gente tem algumas regulamentações, e algumas questões de compães que forçam a gente a ter 3DS 2 para o padrão. E tem sido muito benefício para a gente lá. A gente só está esperando as mesmas benefícios aqui no Brasil também. Show. Super legal essa parte e acho que tem tudo para a gente, de fato, alcançar esse volume e acho que o ponto que vocês colocaram é fundamental a questão do chargeback, a questão da redução, de não existir o chargeback. Pode passar mais um, por favor, Osmana? Acho que só para concretizar tudo isso que vocês falaram, quando a gente olha a taxa de aprovação, de fato, depois de uma autenticação, a taxa de aprovação, ela realmente, ela aumenta consideravelmente onde a gente espera chegar no nível de autenticação e autorização quando a gente fala de uma transação chip senha. Então, é isso que o mercado que a gente espera que o 3D também consiga alcançar. E, Runei, do lado da multifidelidade, você entende também essa melhoria na taxa de aprovação? Você vê uma expectativa com o protocolo também melhorar essa conversão? Total, né? Porque, para começar, a gente tinha algumas limitações que o nosso negócio depende muito de você efetivar o pagamento instantaneamente. Porque, muitas das vezes, o usuário usa o cartão para fazer um depósito na nossa conta de pagamento e, na sequência, eu preciso liberar que ele faça o uso desse saldo, né? Então, é muito instantâneo. A pessoa, às vezes, está num ponto de venda, está usando o nosso app. Então, a partir do momento que a gente tem a confiança, ou seja, a certeza que aquela transação não vai gerar um shareback lá na frente, a gente deixou isso muito mais próximo. E, por ser uma coisa que a gente comprou a ideia, ou seja, a gente acha que o ideal seria que todas as transações passassem pelo 3DS, mesmo que você, no início, você tem alguma perda, mas, ao passando, você vai ter um cliente com recompra muito mais fácil, isso aumenta, né? Ou seja, se você tem a mesma pessoa comprando mais vezes na plataforma, usando mais o cartão na plataforma, e ela tem certeza que a transação vai ser aprovada, isso é legal também dizer, né? Às vezes, o cliente não confia muito num app de pagamento, porque nem sempre a transação vai ser aprovada igual numa maquininha. E o que a gente fez, Eduardo? A gente também está ajudando o cliente, né? Às vezes, você tem ali um cliente que tem dois, três cartões de emissores diferentes, às vezes, ele tenta uma operação de crédito, a gente tenta a autenticação e o emissor não está preparado, então, a gente recebe alguns feedbacks da API, ou seja, esse cartão não está apto, ou mesmo estando apto e está fora do ar naquele momento, ou seja, se a gente não consegue seguir com aquele emissor, a gente tem dado dicas para o cliente, olha, por que você não tenta com um cartão desse, desse, desse emissor que esses aqui estão 100%? E, às vezes, esse cliente tem esse segundo cartão, né? Então, ele tentou fazer uma transação com o emissor A, o emissor A ainda não está preparado para aquela autenticação, mas a gente deu a dica, olha, tal, 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 o emissor estão preparados e ele também tinha um cartão na carteira de um outro emissor e coloca e a experiência flui, né? Então, esse tipo de comunicação com o cliente a gente está achando muito importante. Primeiro, explicar de uma forma bem fácil de ser entendida por que a gente está usando o protocolo, para que serve, ou seja, uma experiência melhor e mais segura e, segundo, também direcionar o cliente para tentar usar um cartão que esteja já no fluxo, até, de certa forma, positivamente, né? Criando uma pressão no emissor que ainda não esteja, né? Ou seja, esse cliente vai falar, olha, seria legal para o meu cartão que o 100% também tivesse oportunidade de estar fazendo o pagamento dessa forma. Deixar o protocolo habilitado, né? Quando a gente fala da prontidão dos emissores, é deixar esse rumo e mostrar que o protocolo vai trazer esse benefício para o ecossistema como um todo, né? Então, toda a parte de redução de perda, redução do chargeback, quando a gente fala do comércio, mas ele é um bem para o ecossistema. E até pensando na eficiência operacional de tudo isso, né? Então, poxa, não tenho chargeback, eventualmente, eu posso ter uma mesa reduzida de validação de operação. Então, extrapolar. Então, eu tenho outros benefícios também que a gente atribui, que vem embarcado junto com uma boa implementação do protocolo. E também, para contribuir, né? Eu queria chamar a Kalina também para poder contribuir com a gente aqui sobre os números da Autopass e a percepção dela sobre o protocolo. Primeiramente, eu queria agradecer a oportunidade, Eduardo, e contribuir aí na experiência, né? Eu acho que agora a gente está caminhando para cada vez mais a gente seguir nesse protocolo aí de segurança para o e-commerce, né? Aqui, explicando um pouco da Autopass, a gente tem dois aplicativos hoje de mobilidade. Então, quando você fala de mobilidade, nossa taxa, a gente considera, mesmo com um protocolo ali de autenticação, uns números bons, porque você está falando de mobilidade, às vezes a pessoa lembra de comprar o bilhete no momento que ela vai embarcar. Então, ela tem pressa e urgência, né? na aprovação da transação. Então, hoje, os nossos índices com o 3DS, né? Eles estão ali, hoje, em 84%. Então, a gente considera esses números, são números expressivos, né? Na verdade, desculpa, na verdade, 81%. A gente tem, com os bancos tradicionais, com toda a nossa taxa de aprovação sendo o 3DS com 87% e com o protocolo 3DS com 81%. Mas aqui, lembrando que a gente está falando de um processo de ponta a ponta, né? Desde o momento que o cliente faz a compra até o momento que a transação vai para o emissor e o cliente é desafiado para o 3DS. Então, e lembrando que como é um serviço e o cliente tem pressa em usar, a gente acredita, né? Que ainda tem essa questão do próprio usuário se acostumar com esse protocolo ali de autenticação, né? Então, às vezes, por ter essa pressa em embarcar, pegar o metrô ou fazer a recarga do bilhete, ele, às vezes, não se atenta de que o banco pode mandar um desafio e ele seguir lá com a autenticação da transação. E aí, também, levamos em conta que, às vezes, os bancos digitais, eles têm uma experiência melhor ali no momento da autenticação em relação aos bancos tradicionais, né? Então, tudo isso, ele conta como para contribuir ali com a nossa taxa de aprovação com o 3DS. E lembrando, e aí reforçando o que o Marcelo e o Rony falou, são transações que, apesar da gente ter ainda um percentual maior de aprovação sem o 3DS, a gente tem ali com o 3DS uma transação livre de chargeback onde a gente não tem uma perda financeira agregada, né? Fora o custo da transação em si, porque você não precisa chamar o antifraude, você reduz o custo transacional. Então, eu acredito que o protocolo ele só vem realmente agregar a experiência a gente como o Mecham, né? De que vale a pena você fazer investir nesse protocolo de segurança, né? Mas aí a gente também fez um longo trabalho ali para fazer essa experiência se tornar melhor para o usuário também, né? Acho que cabe aí tanto o banco como nós, como o Mecham e os adquirentes a gente trabalhar ali em três, quatro mãos para fazer essa experiência ficar ainda melhor para o portador e para o usuário, né? Para os nossos clientes. Perfeito. Acho que é o ponto, né? Quando a gente fala de eficiência operacional de ter essa pré-validação de antifraude então eu também trago tudo isso para o protocolo também traz tudo isso de vantagem para o estabelecimento comercial. Bacana. Pode passar mais uma, por favor? E aqui um comparativo, né, Kalina? Que você traz de dois emissores. Esse aqui, na verdade, esse, eu acho que é da Azul, tá? Esses índices, né? Na verdade, na verdade, é aqui da, é o nosso. Isso, é. A gente, só comentando sobre esses números, Edu, a gente quis trazer aqui como referência o que a gente tem visto de mercado, né? E mostrando realmente a diferença do que a gente tem visto de emissores aqui no Brasil. Então, como a gente já falou algumas vezes aqui, né, que a gente vê uma melhor aprovação quando aquela transação foi autenticada. Então, aqui a gente tem visto mais de 6% após a autenticação bem sucedida, essa transação, ela tem um maior índice de autenticação. Nesses exemplos aqui, a gente está vendo mais de 6%, mas, e girando em torno de 70%, 70 e poucos por cento, né? Mas, no geral, no débito, como o Marcelo bem falou, a gente tem a taxa de aprovação depois da transação autenticada, ela já é maior de 90%. Então, isso, assim, traz um ganho de operacional, Traz um, e outra coisa que a gente também, você se alentou bem lá no comecinho, que é trazer o débito para o e-commerce, né? A gente tem aí tantos milhões de cartões de débito que até um certo momento no passado é tão pouco usado no e-commerce e que agora, com a possibilidade do 3DS, de uma autenticação mais fácil, né? Uma experiência boa para o usuário, você traz um novo, um novo usuário para o seu estabelecimento, né? Então, acho que isso também é super importante, é super legal de ser analisado. Não, bacana. Sensacional, Vini, obrigado. Acho que essa contribuição é fantástica, né? Habilitar, trazer o público do débito para o e-commerce, para tudo que está acontecendo no mercado, quando a gente fala do Brasil, pandemia, onde a gente virou muito para tudo isso, acho que é super importante trazer esse benefício e deixar isso disponível para o portador. E acho que um ponto importante para a gente colocar, pegando esse gancho de tudo isso, todo mundo passou por grandes desafios aqui, né? Para fazer a implantação do protocolo, no melhor uso do protocolo, quando a gente fala do protocolo bem implementado, desde a saída do estabelecimento comercial até a chegada de solicitação de autenticação no emissor, foram grandes desafios para o mercado, acho que para todo mundo aqui. E aí, eu queria chamar o Rony para falar um pouquinho desses desafios que ele passou na multifidelidade. É uma coisa muito, a gente iniciou já tem quase dois anos, ou seja, acredito que a gente, assim que a gente encontrou uma PN que nos permitisse fazer a autenticação, a gente já foi lá e se integrou. E a gente percebeu também que nesse tempo, um ano e pouco, a gente tem tido uma evolução das próprias APIs, ou seja, dos próprios anticorrentes que permitem você chamar uma autenticação e a gente também se colocou no papel de colaborar, ou seja, é uma fase inicial, então você tem ali uma implementação, igual o colega falou, ou seja, tem que ser mais de uma mão para a gente estar fazendo a melhor integração possível. Só que a gente foi se surpreendendo, por quê? Porque evoluiu muito rápido, então a gente começou a ter uma evolução, quando a gente entrou no grupo da ABEX para ter esse apoio, o surgimento de algumas dúvidas, algumas coisas, principalmente envolvendo bandeiras e emissores, onde a adquirente não tem, a gente não consegue ter a ponte direta, então a gente começou a ter isso, pegando mais informação, pesquisando, e a gente se espelhou muito no sucesso na Europa, ou seja, se lá é uma transação segura, se lá é praticamente obrigatório, por que aqui no Brasil que a gente provavelmente já tinha um nível de fraude maior do que lá, é importante. e aí a gente foi evoluindo, a gente foi criando essas boas práticas, por exemplo, a Multifidelidade criou uma inteligência, onde a partir do momento que um cadastrado na nossa plataforma, ou seja, o participante do nosso programa de identidade, faz uma transação autenticada do 3S, a gente grava um flag, um cadastro, dizendo que aquela pessoa é potencialmente não um falador, ou seja, a gente consegue evoluir e a partir dessa informação gerar informações positivas dentro da nossa base. Então, foi uma implementação tranquila, tem evoluído, às vezes, de vez em quando a gente se esbarra em um pequeno detalhe que pode ser melhorado, principalmente quanto à qualidade do envio dos dados para a autenticação, o que vai nos levar a um ganho futuro de mais transações sem o desafio, então a gente percebe isso e um acompanhamento e a gente tem pesquisado muito também a opinião dos clientes, ou seja, o ganho, quando a gente fala sobre o débito é interessante, a gente que é o logista, a gente que é do ecossistema do pagamento, a gente que efetiva ali a captura, a gente sempre quis ter o débito, mas o cliente também sempre quis pagar com o débito, então quando você permite e a gente já viu transações que inicia com o débito, e às vezes por um motivo de limite, ela não é aprovada e no fluxo ali do 3DS você já refaz a transação e já passa para o crédito e já vai, entendeu? Então você acaba tendo, a gente criou só um indicador débito-crédito no fluxo, então isso foi bem interessante, então a gente está surpreendido positivamente com a evolução, o ritmo dessa evolução, inclusive dos emissores, quando a gente começou a capturar eram bem menos da metade dos emissores que estão aptos ao 3DS que a gente está apresentando aqui hoje, isso evoluiu 12 meses, então a gente espera que provavelmente nos próximos 12 a gente vai ter muito próximo de 100% dos emissores habilitados dentro da transação, então a gente só teve ganho, a gente só teve ganho, a gente tinha muita perda de transação, às vezes a gente, a nossa plataforma identificava aquela transação quanto alto risco e não era, era um cliente super válido, então essa é a pior das experiências, você travar uma compra real de um cliente real, ou seja, o cliente não é um fraudador e você por algum motivo ali, você não aceita aquela captura, e hoje a gente não tem isso, então a gente acha que é super válido, mesmo que dê um trabalho de maturação ali da integração, que você tem que colocar um funil, passar parte das transações inicialmente, depois você ir evoluindo, se você gastar esse tempo agora, você vai colher bons frutos no médio prazo. Legal, acho que esse é um ponto super importante de toda essa experiência, essas boas práticas, de tudo que vocês já passaram, acho que é super importante para os que estão entrando também, olhar, entender e entrar também nesse mesmo ritmo, nessa mesma jogada, que é só o benefício pensando do lado do comércio e também do portador. E até pensando nessa busca de jornada fluida para o usuário de forma transparente, quando a gente pensa na experiência do usuário que todos colocaram aqui, acho que é super importante, aí eu queria pedir só para o Marcelo também olhar, compartilhar boas práticas também do lado das ruas, o que foi colocado também para dar essa boa experiência para o usuário. Antes, eu queria só complementar a questão do débito para ficar bem claro, porque a gente está falando do comércio aqui, então tem muita gente que ainda não está habituado o que é o 3DS ou para onde vai. A gente tem duas grandes possibilidades aqui, só para deixar bem claro, é a possibilidade de usar o débito, que o Vini também colocou muito bem, que hoje o débito é esquecido no comércio eletrônico, basicamente porque a gente teve aquela experiência de alguns anos atrás ou de sempre, que fazia redirect para o banco e aí não funcionava, não funcionava no mobile principalmente e dava problema. Então isso ativa o débito no e-commerce é super importante, então sim, invistam nisso porque vai valer a pena, o débito é muito representativo, a gente deixa um pouco de lado, mas as pessoas usam o débito por hábito, tem pessoas que têm hábito que preferem gastar no débito do que no crédito e se a gente traz isso para o e-commerce a gente só tem benefício, inclusive porque as taxas são melhores e o dinheiro chega antes, então é muito importante isso para o comércio. sobre as boas práticas o que eu ficaria aqui para recomendar para quem estiver assistindo a gente aqui do comércio até uma questão um pouco mais técnica se vocês não estão preparados para fazer de forma assíncrona fazer um pedido de pagamento e continuar esse pagamento vocês vão ter um pouco mais de trabalho para suportar isso porque quando você faz uma transação de 3DS quando você não está com 3DS não tem autenticação geralmente você trabalha alguns comércios trabalham em um modo binário ou passa ou não passa no caso do 3DS você tem um meio termo que é não sei se eu vou passar ainda mas eu vou autenticar então vocês têm que trabalhar essa ida e volta tentei pagar voltou para o usuário vou pedir autenticação ele vai fazer autenticação eventualmente se tiver challenge se tiver o desafio e aí volta de novo para adquirente para credenciadora para tentar passar a transação e aí seguir então esse fluxo de estar preparado para não ser só foi ou não foi é muito importante para vocês implementarem o 3DS e também o 3DS 2 ele dá a possibilidade muito maior nos apps do que o que a gente tinha antes anteriormente com outro protocolo outro protocolo ou um ponto zero a gente podia até dizer que ele tinha chance de funcionar na web em apps era impossível era melhor você não fazer do que você tentar fazer então o 3DS 2 ele traz essa possibilidade nos apps uma experiência que ela é muito boa ela é nativa então procurem os credenciadores nos quais vocês estão credenciados porque todos eles estão preparados e eles vão poder dar a condição para vocês fazerem a implementação e a integração e Eduardo só dando uma última colaboração nesse tema pela nossa experiência a gente passou a dar uma atenção muito grande para o campo celular do cliente cadastrado na nossa plataforma a gente percebeu que esse campo ele tem uma importância muito alta lá na frente ou seja na hora do emissor decidir o que fazer com a transação e às vezes você tem um cadastro igual a multididade que já tem uma operação mais longa às vezes você tem um cadastro para um usuário que está ativo mas ele cadastrou o celular há 2, 3, 5 anos atrás e aquele celular não bate com o cadastro do banco principalmente nos bancos digitais quando você chama a transação você já tem os dados que a gente manda no 3DS e você acaba tendo ali um ruído vamos dizer assim então a gente criou antes de iniciar o fluxo a gente tem uma inteligência checa lá a data daquele cadastro checa o número do celular e a gente faz uma tela simples pedindo para o cliente só validar se aquele número do celular está correto naquele momento e a gente percebeu que a partir do momento que a gente implementou essa técnica a gente fluiu bem mais na autenticação não só sem barreiras mas também o resultado final a aprovação final então é um campo que deve ter uma atenção muito grande nessa implementação aí legal gente muito obrigado pela contribuição acho que é super válido esse ponto de atenção essas melhores práticas de fato fazer uma boa implantação do protocolo e garantir tudo isso que vocês colocaram uma jornada fluida da forma mais transparente possível e dando mais subsídios para os emissores no momento da autenticação para ter uma transação também silenciosa e pessoal infelizmente a gente está chegando aqui no final do nosso bate-papo realmente passou muito rápido e aí eu queria pedir uma consideração final uma palavra final de todo o time aqui para a gente poder abrir para as perguntas aqui que estão surgindo para a gente poder responder aí Tiagão por favor se puder uma contribuição final é claro uma palavra estorno assim que você começa a implementar 3DS2 você não tem mais tanto chargeback então até aquele seu cliente que é super gente boa camarada ele acaba ele ou ela acaba podendo fazer um chargeback só porque o seu serviço não foi bom então não foi fraude e aí você considera como fraude e zoa todas as suas regras de risco assim que você implementa 3DS esse cliente ele tem um incentivo maior para vir falar com você e resolver essa situação então você pode aplicar um estorno ou até fidelizar o cliente com alguma coisa com alguma vantagem ali imediata então eu acho que esse é um ponto muito importante e por que isso acontece? porque os bancos não vão emitir a fraude eles vão fazer de tudo para não emitir a fraude porque a fraude vai ser paga por eles e não mais por você logista então isso é muito muito importante é um aspecto importantíssimo do 3DS2 e débito débito também algo muito bom então essas são as duas considerações que eu tenho a fazer obrigado por me chamarem estou disponível bacana Tiago Kalina por favor suas considerações finais é eu acho que eu acho que a gente o primeiro ponto eu acho que a gente está percebendo com a pandemia que cada vez mais os usuários eles estão procurando os canais digitais seja app seja website seja tudo a gente viveu isso aí na pele então eu acho que trazer essa segurança para o usuário é super importante também você ter um protocolo de segurança trazer oportunidade de fazer o e-commerce no débito super importante também e aí eu acho que é isso uma transação segura mais barata para nós como mechãs e trazendo essa segurança para o cliente final que eu acho que é o que conta mesmo principalmente para a gente como estabelecimento e eu acho que é isso a gente tem que trabalhar em quatro mãos eu acho que nós como mechãs adquirentes bancos e até o próprio portador eu acho que a gente tem que trabalhar e informar para eles cada vez mais que essa autenticação vai estar na vida deles se você faz uma transação via app falar para o seu cliente que pode o banco te mandar uma mensagem para você confirmar acho que toda essa experiência para o cliente é fundamental mas a gente tem que saber comunicar e como acho que o Rony deu um exemplo de que hoje ele já melhorou nós também melhoramos bastante nessa questão de melhorar a experiência da transação em si mas eu acho que a gente também tem que deixar isso muito bem amarrado com o portador mesmo porque a gente como nós eu como usuária por exemplo não estava tão acostumada com esse protocolo de segurança então eu acho que é isso mas resumindo eu acho que é isso é trazer segurança e oportunidade de ampliar o nosso leque de opções transacional para o débito por exemplo no e-commerce acho que é isso legal Carina obrigado Vini legal Edu bom primeiro queria agradecer acho que foi um bate-papo extremamente produtivo acho que a gente tem bastante coisas aí para o pessoal que está assistindo poder implementar e sair daqui com conteúdo e com informação e acho que assim o Thiago e a Carina falaram muito bem acho que os pontos que eles levantaram já segurança é um ponto extremamente importante quem não deveria investir em segurança estorno a gente ter a brincadeira que o Thiago fez aqui é muito boa então assim eu acho que a mensagem talvez final minha aqui é mais no sentido de prontidão estamos prontos nós adquirentes os emissores estão prontos as bandeiras estão prontas então acho que é a hora do comércio passar então a também experimentar esse novo protocolo essa nova experiência e trazer o mundo de débito para o e-commerce de fato e também poder usufruir desses benefícios todos que todo mundo já falou aqui excelente Marcelão suas considerações por favor vamos lá Edu bom primeiro obrigado pelo convite estou sempre à disposição que for possível para contribuir e o que eu queria falar é o 3DS2 ele é uma realidade então não não deixo para depois pagamento é core para muita gente para mim é core para a gente aqui na Azul é core a nossa principal área aqui é a área de meios de pagamento de fraude e tudo que está no entorno disso eu sei que às vezes dá arrepio de tentar mexer nessa parte do software mas isso vai acontecer assim como não é uma questão optativa então daqui a pouco vai chegar obrigatoriedade isso aconteceu na Europa isso está acontecendo nos Estados Unidos isso vai acontecer aqui então a minha mensagem para nós aqui que somos do comércio que é o público hoje vão atrás procurem os adquirentes e implementem agora porque vocês vão estar fazendo um favor para vocês mesmos porque é inevitável e vocês só tem a ganhar então essa é a minha mensagem obrigado aí para todo mundo show Rony é sua por favor sua mensagem final para a gente abrir para as perguntas aqui para o time também agradecer a todos aí pelo convite a oportunidade da gente estar falando a gente é muito confiante no protocolo talvez a gente seja a empresa que mais aposta a gente iniciou lá atrás e a gente acha que toda transação deve passar pelo 3DS e aí eu queria dar uma mensagem para os lojistas de todos os tamanhos eu acho que é uma coisa interessante que é uma tecnologia que pode ser usada lá pelos grandes players de e-commerce pode ser usada pelo Google mas pode ser usada também para uma pequena lojinha que está vendendo seu vinho pela internet a gente sabe que o chargeback é muito mais pesado do pequeno às vezes você vai fazer uma transação de 2, 3, 5 mil reais e bem o chargeback aquilo ali destrói a motivação do empreendedor então é muito importante que a gente se una quanto mais e-commerce quanto mais soluções digitais estiverem dentro do 3DS vai permitir que o cliente final fique mais familiarizado e inclusive nesse sentido a gente percebeu que o cliente quando você fala olha isso aqui que eu estou fazendo é para a sua segurança ou seja aqui o seu cartão não vai ser com nada e isso o cliente sabe o cliente já teve essa dor de cabeça então a gente acha que todo o comércio igual o Marcelo falou não é para deixar para depois é para fazer agora se vai implementar 100% se vai fazer um funil é uma decisão que ele pode tomar mas que ele deva implementar e finalizando a gente tem uma visão eu tenho uma visão que é a seguinte a gente acha que nos últimos anos a fraude como mercado ou seja o mercado da fraude de cartão não presencial no Brasil cresceu muito porque é muito fácil gente está ali os dados de segurança está tudo impresso no plástico o código de segurança está no verso do cartão antigamente você tinha quadrilhas que faziam uma coisa muito sofisticada para clonar hoje em dia não basta tirar uma selfie do cartão e você vai ter uma dor de cabeça do cliente vai ter um share de bex sendo gerado então a gente acha que um volume maior uma participação maior do e-commerce implementando essa barreira anti-fraude uma barreira muito eficiente que já tem o case de sucesso lá na Europa a gente acha que o mercado de fraude vai diminuir então não é só a gente não ter share de bex é menos pessoas estarem vivendo da fraude no Brasil então isso no médio prazo vai ser o maior benefício da implementação do 3DS lá na frente ou seja você vai ter menos pessoas vivendo de fraudar logistas então essa dica aí eu acho que é válida e pra todo mundo tentar seguir é benefício pro ecossistema como um todo então pessoal aqui eu vou abrir pra algumas perguntas e respostas aqui e pessoal se porventura a gente não conseguir responder todas a gente responde e coloca e disponibiliza depois pra vocês ô Vini tem uma aqui que eu queria pedir sua ajuda que é que é quem define o processo de autenticação o adquirente ou o emissor legal Edu quem define o processo de autenticação é o emissor a gente aqui como adquirente a gente faz o papel de passar as informações que o comércio traz até em algum ponto a gente ajuda a capturar essas informações né mas quem define quem define se vai ter o challenge o desafio e a forma que é esse desafio fica a cargo do emissor bacana Marcelo me ajuda nessa por favor pros casos dos emissores que ainda não estão prontos pra realizar o processo de autenticação quem fica com liability o emissor ou o comércio vamos lá quando o emissor não tá pronto pra autenticação 3ds a sua transação ela vai passar como ela passa hoje já então você não vai conseguir entrar no processo de liability então vai continuar a responsabilidade de chargeback sendo do comércio do lojista só quando tiver autenticação do emissor é que o liability inverte e aí a responsabilidade de chargeback é do emissor show Thiago me ajuda nessa por favor quando falamos de emissores fora do Brasil existe alguma regulamentação como que fica o 3ds em sites brasileiros nas compras com cartões emitidos fora do Brasil olha a nossa experiência é que quando você tá falando com 3ds a gente entrega no 3ds de uma forma um pouco diferente integra diretamente com alguns providers alguns brokers mas eu imagino que seja a mesma coisa pra quando você tá integrando direto com a adquirente no caso do Vinícius aqui e o que vai acontecer é que eles podem mandar pra você informações na língua do cliente e aí você vai exibir aquelas informações na sua tela mas fora isso é a mesma coisa porque é o mesmo protocolo a Mastercard Visa Diners Discover Elo todo mundo usa Amex todo mundo usa o mesmo protocolo o mesmo jeitinho de lidar com a situação e fica a cargo do do DS e das próprias networks de fazer todo esse balanço mas deve funcionar normalmente a nossa experiência é que funciona e não é uma coisa que é exigida se a sua transação é feita no país se você tá vendendo um produto aqui localmente várias regras daqui e o que acontece é que esse cartão que é emitido fora ele já tem algumas algumas integrações locais ou alguns contratos com parceiros locais para poder processar essa transação certo então você não estaria enquadrado vamos dizer assim nessas regulamentações externas mesmo porque elas já estão vigentes tá na Europa já é vigente você tem que fazer essas transações tendo um criptograma e o 3DS2 é a melhor forma de fazer isso show de bola e em virtude do tempo pessoal eu coloquei mais uma aí Oney se você puder me ajudar qual a percepção com relação ao PIX vai preencher a necessidade de pessoas que preferem pagar com débito? ótima pergunta porque a gente tava com as duas expectativas a gente tava com a expectativa do débito que a gente tem há pelo menos uns 15 anos tem 15 anos que a gente quer receber débito no Econes e aí de repente quando tem a oportunidade vem também o PIX que na verdade a transação é a mesma é um débito é só a forma de se fazer que é diferente e aí a gente também implementou o PIX lá em novembro do ano passado ou seja bem no início também e tentou montar a melhor experiência do PIX tanto pra móvel como pra site e o que a gente percebe? a gente percebe principalmente que a princípio o PIX você teria o link PIX que seria uma aplicação onde você poderia criar um botão e aí a pessoa na hora de pagar clica nesse botão e o próprio sistema operacional de celular ia ter uma inteligência pra abrir o app preferido da pessoa pra ela simplesmente ir lá e pagar isso não ocorreu a gente não tem visto nenhuma fala sobre isso e o que foi colocado pelo Banco Central é o PIX copia e cola que não é uma experiência tão boa então você tem que clicar no botão por exemplo copiar o código QR ali numa string e aí você por conta própria tem que abrir o app do seu banco ir lá e fazer uma cola ou seja a experiência era melhor do que o débito há dois anos atrás porque não tinha mas ela não ficou tão fluida é quase que com um desafio constante então a gente percebeu se a sua aplicação se o seu e-commerce tem algum recurso do tipo wallet ou seja de você armazenar o cartão do cliente ou um pague com um clique ou seja onde você tem um toque do cartão que vai ser acionado a operação debit no seu app ou no seu site pode ser mais fluida pelo 3DS do que o PIX isso de momento o que você tem hoje de 3DS o desafio quase que sem ficção SMS gente o desafio do SMS é um negócio sim qualquer pessoa faz a notificação no app você entra no app e dá uma notificação você não precisa voltar no fluxo de pagamento o pagamento ele é finalizado em plano de fundo então esse fluxo do débito onde a pessoa não precisa ficar redigitando os dados do cartão é muito mais prático que o PIX então aquela expectativa que o PIX ia matar o débito no e-commerce de momento eu acho que ela não existe porque você tem essa alternativa que dá um melhor uma melhor experiência de compra então acredito que é ao contrário acho que o PIX está incentivando ainda mais o uso do débito na internet hoje através do 3DS 2.0 excelente pessoal infelizmente nosso tempo se esgotou quero reforçar que todas as perguntas que estão aqui serão respondidas e a gente envia por e-mail todas as respostas agradecer a presença de todo mundo acho que foi super rico essa discussão com todo o time e mais uma vez obrigado pessoal pela participação de todos aqui nesse webinar forte abraço uma boa tarde obrigada obrigado pessoal um abraço valeu galera tchau tchau obrigado um abraço tchau